O Banco Nacional de Angola realizou na sexta-feira mais um leilão de divisas, tendo colocado no mercado cerca de 22,6 milhões de euros para cobertura de todas as finalidades. Participaram da sessão 16 bancos comerciais que absorveram a totalidade das divisas oferecidas. As estatísticas do BNA relativas às taxas de juros praticadas pelos bancos comerciais na concessão de créditos à economia evidenciam um recuo, na generalidade, de mais de 1 ponto percentual nos últimos 12 meses. O Ministro dos Recursos Minerais e Petróleos inaugurou na segunda-feira uma nova fábrica de lapidação de diamantes. A fábrica, denominada KGK Angola, tem a capacidade de processar 100 mil quilates de diamantes brutos por ano. Foram investidos cerca de 5 milhões de dólares, dos 25 milhões de dólares previstos para a primeira fase desta fábrica. O Presidente da República aprovou, através do Decreto Presidencial nº 308-19, de 23 de outubro, um projeto minério siderúrgico localizado na província da Huila. O Banco Nacional de Angola realizou na terça-feira mais um leilão de divisas, tendo colocado no mercado 20 milhões de euros para cobertura de diversas finalidades. O número de bancos participantes do leilão reduziu para 8, tendo estes absorvido apenas cerca de 18,2 milhões de euros. A consultora Fitch Solutions afirmou na terça-feira que a forte depreciação do Kwanzaa, em outubro, abre caminho para uma inflação mais elevada e uma redução ainda maior na previsão do crescimento económico para este e o próximo ano. De acordo com o balanço resumo das atividades consolidadas do setor dos derivados de petróleo referentes ao terceiro trimestre de 2019, o país adquiriu para comercialização cerca de 1,2 milhões de toneladas métricas de derivado de petróleo, representando um crescimento de 4% em relação ao período anterior e 21% em relação ao período amálogo de 2018. De acordo com dados da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o PERP, a produção petrolífera de Angola no mês de outubro foi de 1,34 milhões de barris de petróleo por dia, o que representou um recuo de cerca de 1,5% face aos 1,36 milhões de barris de petróleo por dia do mês anterior. A taxa de juros para empréstimo entre bancos na maturidade de um dia, Libor Overnight, atingiu na quinta-feira 17,5%, o que compara com os 14,95% do dia anterior. Esta subida reflete a escassez de liquidez no mercado monetário interbancário, o que ocorre quatro dias depois da entrada em vigor de um conjunto de medidas tomadas pelo BNA. O Presidente da República aprovou, através do despacho presidencial nº 197-19, de 23 de outubro, um acordo de financiamento no valor de 580 milhões de dólares com o Banco Holandês e NG Bank. A referida linha de financiamento destina-se à expansão de projetos de construção da central fotovoltaica, em alguns municípios da província do leste de Angola, onde serão construídas infraestruturas. A taxa de câmbio média do Ponsa registrou uma variação ao longo da semana, situando-se nos 465,570 para o dólar e nos 515,851 para o euro. O preço do petróleo encerrou a sessão em alta. O Brent subiu 0,89% para 62,29 dólares por barril. O ouro encerrou a sessão em alta, negociando nos 1.468,48 dólares por onça. O preço do gás natural registrou variações, encerrando a negociar nos 2,77 dólares. O cobre registrou uma subida ligeira, fechando a semana a negociar nos 5.974 dólares. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto